Nestas eleições, você tem a chance de escolher quem tem ideias inovadoras para garantir igualdade, oportunidade e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Nós do PV acreditamos que é possível construir sem destruir, crescer com responsabilidade ambiental e social, para garantir qualidade de vida, hoje e no futuro. Por isso, vote verde os deputados do PV e da Força do Povo, com Marina Presidente e Zeca Governador.